Começa o Hora do Esporte de hoje, falando de basquete. Ontem aconteceu a estreia do São José Basquetebol no Campeonato Paulista. O time do técnico Regis Barrelli foi até o Ginásio Antônio Prado Júnior, você tá vendo as imagens aí, ó, em São Paulo, pra enfrentar os atuais campeões paulista, que é justamente o time do Paulistano. E o time da capital não deu chances pro São José e venceu pelo placar de 89 a 69, 20 pontos de diferença lá no Ginásio Antônio Prado Júnior. Brunão, a gente sabia que o jogo era complicado pra equipe do São José enfrentar o atual campeão paulista, não é pra qualquer um. É um time que já vem aí com uma certa bagagem, que pede ser uma equipe mais jovem, mas é uma equipe que deu liga. Agora tomar 20 pontos é meio complicado, hein, Brunão? Ah, é um começo de trabalho, né? Apesar de o Regis ter algumas peças já do ano passado, né? Tem um time mais ou menos montado, mas ele chamou outras peças, enfim. Até entrosar todo esse pessoal aí demora um tempinho e pegar uma pedreira logo de cara, assim, como o Paulistano, atual campeão, é sempre fora de casa, enfim, é sempre complicado, né? Uma derrota do Ida, né, que você falou, 20 pontos, a gente olha assim, nossa, realmente é uma diferença grande de pontos, mas a gente tem que entender, ser um pouquinho mais compreensivo também, que é o início de trabalho aí do Regis, e a gente vai ver como que, diante da torcida, e agora num ginásio diferente também, né, que pode ter mais gente, talvez não tenha a mesma pressão que tenha no Lineu, mas vai ter mais gente, então vamos ver como é que esse time do São José se comporta. É verdade, e o detalhe é o seguinte, né, o São José não está completo ainda, né, não teve a presença do Renato Carbonari, um a menos para rodar, tem mais, pelo menos uma, talvez até duas peças para chegar, jogadores que poderiam vir até para ser titular dessa equipe do São José não estão presentes, o Regis até falou na matéria do treino que a gente exibiu aí durante a semana, na última quarta-feira, né, que ele já queria contar com essas peças, mas o mercado está inflacionado, o mercado está difícil de você buscar, e também o Paulista vai servir também para você observar mesmo em que ponto, em que setor, realmente o São José está precisando mais de um atleta. Certamente, pelo menos mais um pivô aqui para a equipe do São José será contratado, e talvez um ala pivô também seja a ideia da diretoria. O São José ontem começou com o Ruivo, que é um estreante com a camisa do São José, o Betinho está voltando depois de nove anos, o Franco Vieta também entrou, começou jogando a partida, aí o Douglas dos Santos e o Matheus Leal completaram o quinteto titular da equipe do São José, que, claro, rodou bastante durante a partida. Brunão, para quem gosta de basquete e gosta de números também, o primeiro quarto foi bom para o São José, onde ele venceu por 17 a 15, segundo quarto aí já começou a desandar a maionese, 28 a 15 para o Paulistano, levando o jogo para o intervalo 43 a 32 para o time da casa. Depois, nova vitória do Paulistano dentro do quarto do terceiro, 22 a 18, o jogo já estava 65 a 50 para a equipe do Paulistano, 15 pontos de vantagem. Aí o último quarto, mais uma vitória do Paulistano, 24 a 19, deixou o jogo 89 a 69. A gente viu o domínio total a partir do segundo quarto para a equipe do Paulistano. O ponto positivo, como você falou, foi esse início bom no primeiro quarto, aí depois acho que o Paulistano fez valer o seu favoritismo, e aí a partir do segundo quarto acabou levando o jogo para a vitória, que em certa circunstância já era previsto, mas mostra que esse time do São José tem bastante a dar, entregar nesse Campeonato Paulista, também na temporada que vem a seguir. Então a gente vai olhar com calma aí, esperando esses novos jogadores chegarem, o Carbonário retornar, enfim, esse time do São José ficar completo. Destaques individuais na partida, pelo lado do São José, o Matheus Buiu, que é o armador reserva, foi o cestinha do São José, 12 pontos, um rebote e seis assistências na partida, seguido pelo Douglas dos Santos. Douglas dos Santos, na verdade Douglas foi o cestinha, com 14 pontos, o Buiu foi o segundo. Douglas dos Santos com 14 pontos, seis rebotes e duas assistências, e seguido pelo Matheus Leal, oito pontos, cinco rebotes e uma assistência, e também o Franco Vieta, está estreando, né, é tudo novo para ele, primeira oportunidade dele no basquete brasileiro, também oito pontos, quatro rebotes e uma assistência. Pelo lado do Paulistano, os melhores, Lucas Dória, 21 pontos, sete rebotes e duas assistências, seguido pelo Brunão. Olha só, Brunão com 14 pontos, que não é o nosso Brunão aqui, e nove rebotes, e o Guilherme Abreu, que também não é o nosso produtor aqui da TV Câmara, vocês jogaram ontem lá, Brunão e Guilherme Abreu, jogaram ontem no time do Paulistano, Guilherme Abreu, aí com 11 pontos, seis rebotes e três assistências, os melhores do jogo. São José já volta a quadra amanhã, contra o Liga Sorocabana, o Brunão até falou, São José vai jogar na Arena Farmaconde amanhã, hein, Arena Farmaconde, jogo marcado para as 18 horas, e tem cobrança de ingresso, o valor do ingresso da inteira, R$10,00, mas tem ingresso solidário, R$5,00 mais um quilo de alimento, você tem que procurar o site, o ticketfácil.com.br, lá você entra, é fácil você navegar e achar o evento, né, no caso é o jogo, São José e Liga Sorocabana, você tem que comprar com antecedência para garantir o seu ingresso, R$10,00 e R$5,00 os ingressos, Brunão. É, mudou um pouquinho a forma, né, porque mudou o patrocinador, mudou o pensamento de como fazer as coisas, mas também não está muito alto, né, o valor do ingresso, dá para assistir o jogo lá do São José, e nessa quem está acostumado com o Lineu de Moura, vai aí na Farmaconde, vamos ver, né, tudo é novidade nesse time, né, a gente vai ver como é que vai ser esse jogo de basquete também na Arena Farmaconde, acho que vai ser um evento bem bacana.